Eu estou só o poma, não vou atrás de criança o dia inteiro. Bora. Você está preocupado com o seu plano de saúde? As notícias mostram para a gente que as operadoras estão cancelando de forma unilateral os 50 a mais. Quer dizer, quem tem mais de 50, cuidado, porque o seu plano de saúde pode cancelar. E outros casos também. Cirurgões. Você tem mais de 50, né? Tem os 66 relativamente bem vividos. E tem plano de saúde? Tem um plano de saúde. Ainda não cancelaram o seu plano? Não. O que está acontecendo no mercado de saúde privada? É uma expressão do que nós conversamos na conversa anterior, porque tudo está em decadência no Brasil. E é quase sempre pela mesma razão. A substituição da inteligência pela ideologia, pelo conchavo, pela corrupção, pelo clientelismo, pela apropriação do espaço público por micro interesses privados. E o interesse geral não tem mais patrocínio no Brasil, porque não tem sindicato, não se organiza. E aquilo que estava organizado está todo cooptado para cá ou para colar. Então, repare bem. Hoje, você tem um problema muito sério no Brasil, que é paradigmático e histórico. A mudança acelerada da nossa demografia. Então, assim, os jovens adoecem menos, os velhos adoecem mais. Se eu tinha muito mais jovem do que muito mais idoso, a escala dos planos de saúde ou da previdência, você vê que é o espelho de uma coisa ou da outra, é muito mais relativamente simples, viável, de consertar. Se eu deixo passar essa janela, que é o grande crime que o PT cometeu, que a democracia brasileira, a propósito, não é só o PT, cometeu, é deixar essa janela fechar e agora nós somos um país envelhecido, com problemas de terceira idade, graves e tal, que vamos voltar para o seu problema. Plano de saúde. Então, começou aqui os cursos, porque qual é a lógica do plano de saúde? Ainda que eles tenham lucro, a lógica deles é que a gente pague um pouco mais do que eles gastam para honrar os compromissos. O que está acontecendo na base? A demografia envelheceu. E o que está acontecendo na assistência médico-hospitalar? A inerência do descaso estratégico dos líderes brasileiros. O Brasil internacionalizou, na prática, 100% dos custos incorrentes da saúde. E destruímos o nosso complexo industrial de saúde. Ficou claro na pandemia, não? Quando a gente não tinha nem esperado. Ficou claro, só que eu escrevo sobre isso, proponho sobre isso, caminho, propostas concretas, objetivas de como superar isso. Quem estava gostando do debate, a conversa pessoal estava, o Discord está aberto lá, viu, mano? Quem quiser entrar lá, os moleques estão na sala ainda lá, no bate-papo, tá? Beleza? Pô, quem achar, pô, isso aqui não está legal não, quero ir lá, a conversa estava da hora. Está lá, eles estão no bate-papo lá, na sala. Eles estão lá ainda, quem quiser ir lá, trocar ideia junto com os moleques lá. A ideologia dominante, a burrice dominante e, vamos dizer assim, legitimada pelo pensamento progressista, onde estão artistas, intelectuais, sindicalistas, estudantes e as organizações de esquerda, todas estão caladas ou sancionando isso. Quer dizer, os custos são dolarizados. Os custos são dolarizados. E a Inglaterra, o Reino Unido, eu escrevo sobre isso, estou muito preocupado com isso também, o Reino Unido, praticamente, tirando salário dos profissionais de saúde, que também nós estamos correndo para tentar resolver contradições da vida brasileira com despotismo esclarecido. Então, piso salarial para a gente, comunitário de saúde, ditado em Brasília, sem as finanças municipais ou estaduais terem menor condição de encarar. Piso nacional para enfermeiro. Tudo, diríamos assim, injusto, porque é o aviltamento salarial brasileiro, mas, assim, de novo explode lá numa federação imasculada, destruída, desfinanciada, colapsada e tal, e também não tem solução para nada. Enfim, estratégico examinado. É tudo da mão para a boca, confusão, e tome, agora vai sair um piso salarial para garis e tal. E tu acha que eu acho injusto que um garis receba dois salários mínimos? Não, eu quero melhorar o salário mínimo. É certo que está vil por causa disso. Então, volto ao plano de saúde. Os custos de saúde, da assistência médica hospitalar da Inglaterra, do Reino Unido, são tirantes de salário iguais ao do Brasil. O planeio de ressonância magnética, o ultrassom, os reagentes, os anestésicos, tudo importado, em dólar. Ou seja, então não tem solução. Dentro desse modelo econômico, zero possibilidade. O que vai acontecer é isso. É piorar. O mais fraco se arrebenta. Por que você falou? Aí, vamos lá. O terceiro argumento. Você tem uma estrutura reguladora que foi apropriada. O Lula andava na pré-campanha no jatinho da Prevent Senior. Isso é verdade. Pura e simplesmente. Eu lamento. Eu tenho fotografia. Pousou no Ceará, num jatão. Não era um jatinho. Um jatão da Prevent Senior. E isso é só uma expressão caricata. Ele mesmo tendo andado no jatão da Prevent Senior, ele pode ter autoridade. Mas a nossa Agência Nacional de Saúde suplementar é desse jeito. Aí, desloca da Agência de Saúde e vai para o Congresso. Aí, o Lira diz que vai... Tenha paciência. Ferraram o Brasil. Ferraram o Brasil. E querem que continue ferrado. Ou seja, e a saúde... Então, você coloca isso, a questão do envelhecimento da população. Esse modelo. Que é o modelo de repartição da Previdência. Isso existe em qual lugar do mundo? Eu lhe digo. Só remanesce nos 63 países que eu estudei, em três. Brasil, Argentina e Venezuela. O que tal? O modelo de repartição? Repartição. Por quê? Os outros modelos são de capitalização? São mistos, ou de capitalização. Que incluía no substitutivo que vocês apresentaram. O meu plano que eu apresentei e tal. O que é que quer discutir? Aí, não. Já fizemos a reforma da Previdência. Fizeram nada. Só para ter uma ideia, vão avançar agora de novo. Só para criar problema. Vamos lá. E para adiar para outro dia, o que não se resolve nunca. Os militares têm um déficit per capita de 160 mil reais. Per capita quer dizer por cabeça. Então, vou repetir. Então, segrega o custo previdenciário versus a arrecadação. Então, um militar brasileiro produz um déficit de 160 mil reais por cabeça, por ano. Um servidor público médio, do executivo, legislativo, judiciário, tem um déficit de 40 mil reais por ano. O povão tem um déficit de 1.800 reais por cabeça por ano. Onde é que é o ajuste que essa gente propõe? Em cima do povão. Percebe? E não funciona. Por duas razões. O sistema de repartição é uma lógica de um contrato intergeracional. Eu pago hoje uma contribuição que, porra, está faltando dinheiro para mim. Eu não tenho dinheiro para nada. Ainda assim, eu tiro um pedaço do meu salário ruim, mal, para botar no hospital. Para pagar o cara que está aposentado. Na crença de que, quando eu envelhecer, o jovem que vem atrás de mim vai pagar pela minha. O governo quebrou este contrato. Quando se fala do lesa pátria, quebrar contrato no setor financeiro, nós quebramos o contrato intergeracional. Com as tais reformas em que o cidadão contribuiu 20, 30 anos, que sobre 10 salários mínimos, recebe um salário mínimo, viu, e etc. Quebramos este contrato. Mas quebramos este contrato porque não tem mais gente vindo. O pessoal, a taxa de natalidade caindo. Isso aconteceu abruptamente ontem? Isso não aconteceu abruptamente ontem? A gente tinha oito trabalhadores ocupados para um aposentado. Passamos para cinco, para sete, para cinco. E a elite política do país fez o quê? O que a elite política fez do país? Qual é o papel da liderança de um país? Se for estadista, é pensar no futuro, nas novas gerações. Se for um politiqueiro desses que tomaram o poder no Brasil e estão liquidando a democracia pela sua inconsequência absoluta, tudo isso é inconsequência da democracia. Protocolar, elitista, podre, que nós temos no Brasil. Então, repare, tem jeito ainda? Tem. Tem jeito ainda. Ainda tem, mas não é isso daí. Qual é o jeito? Eu estou propondo uma discussão em que a gente estabeleça para o futuro, respeitados 100% dos direitos adquiridos, o que é uma rendição minha a uma evidência. Os tribunais não aceitarão retroagir. O que é até melhor direito, embora haja muito abuso nesta aceitação. Mas vou aceitar, para minimizar a resistência, o conserto do futuro. Então, qual é a ideia? A ideia é que você estabeleça uma previdência social única para todo mundo. Para o doutor juiz, para o doutor promotor, para o doutor general, para o doutor trabalhador da construção civil, para o doutor médico, para o doutor empresário, para todo mundo. Com um teto para todo mundo. Vamos discutir. Seis mil, sete mil, cinco mil, oito mil, dez mil. Vou discutir, mas vai ter um teto para todo mundo. Esta é a previdência pública para amanhã. Quem está no sistema vai ter a transição e eu tenho uma proposta para a transição. Para que eu estou falando em proposta? Isso é um exercício acadêmico. Acadêmico, pois é. Acadêmico. Mas vamos lá, eu quero ajudar. Eu não vou me demitir de querer ajudar o Brasil. Então, está aqui. A nova previdência social vai ter três pernas. Uma perna vai ser um programa de renda mínima, de cidadania, equivalente a um salário mínimo para todo mundo, independentemente de contribuir ou não contribuir. Vai substituir o BPC, vai substituir o Bolsa Família, vai substituir o auxílio presídio. Toda essa massa de clientelismos e de políticos vai ser tudo consolidado. Quando eu terminar, vai faltar 70 bilhões. Eu vou criar um imposto. Eu vou criar um imposto. Eu proponho a criação de um imposto sobre grandes patrimônios acima de 20 milhões de reais na pessoa física, com alíquota pequena de 1,5% no máximo, ajustando a conta de capital externo do IOF de 0,38 para o equivalente a isto, para poder evitar a fuga especulativa. E isso aqui fecha a conta. A segunda vai ser a previdência de repartição atual, transição. Quem quiser entrar para o terceiro pulo, que é um sistema de capitalização, esses dois se comunicam. Vai dizer o seguinte, então eu, Ciro Gomes, eu já não valho mais, valho jovem, você é jovem, você contribuiu com 25 anos, falta cinco para se aposentar. Você, então, tem em tese um ativo contra a união de 25 anos de contribuição. Mas, então, você vai manter o regime de repartição? De transição? Durante a transição? Para a segunda perna. Mas olha o que eu estou dizendo. Você fica de repartição até morrer. Certo? Se você quiser, você fica no repartição, que é o que eu lhe disse, vou garantir para o futuro. E aqui você vai ter um teto, não interessa mais. Aquele teto que nós vamos discutir, pouco interessa a sua categoria, você vai ter cinco, seis, sete, oito, nove, dez mil. Vamos lá, discutir. Para todo mundo. Cabo de regime próprios. Porém, qual é a inovação? Eu proponho que você, que tem um ativo de 25 anos de contribuição aqui, se quiser migrar para o novo, eu te pago 100%. Capitaliza a minha conta? Capitaliza a sua conta pelo valor de face, ou ainda lhe dou mais o direito de você negociar no mercado secundário com o deságio que o mercado pagar. Com isso, eu esterilizo uma parte importante desse passivo, que boa parte vai fazer. Tá, então o regime de repartição... E aqui, esse terceiro é de capitalização. Quem quiser ganhar acima do teto vai fazer uma conta particular de capitalização público, não necessariamente estatal, mas não privada em nenhuma hipótese. Com governança rígida de uma legislação que vai estabelecer compliance, determinação de aplicação em AAA, etc, 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 para prevenir as bandalheiras que acontecem nos fundos de pensão hoje do Brasil, sob o comando e inspiração do lulopetismo desde sempre. Previ, Petros e coisas que tal. O regime de repartição, ele dura durante essa transição e acaba? Ele acaba. Quer dizer, os jovens que vão estar entrando não terão mais regime de repartição. Não, daqui para frente é todo mundo no terceiro piso, na terceira perna. Quer resolver o problema? É isso aí. Para a gente encerrar só esse capítulo de saúde e previdência, o que, enfim, com o envelhecimento da população, quer dizer, a gente está vendo isso acontecer nos planos de saúde, e hoje você vê uma demanda que tende a ser cada vez maior por cuidados paliativos, com o envelhecimento da população. Hoje, os cuidados paliativos, você tem que brigar na justiça para conseguir que o plano pague. A saúde pública tem condições de absorver? Como é que faz para a saúde pública absorver? Porque seria o ideal, não? Bom, a descrição do problema legítimo, da parte legítima dos problemas dos planos de saúde, eu fiz e ela vale dramaticamente para o SUS. Então, a estimativa de orçamento na LOA esse ano para o SUS é de 220 bilhões de reais. Até o mês de junho, que é 6, só empenharam 110. Só empenharam 110. Então, vamos lá se eles vão empenhar todos. Isso daí dá um oitavo per capita do que o Reino Unido gasta, quando eu demonstrar que os custos incorrentes em saúde são os mesmos. Lá o NHS. É. Eu pego esse sistema só para ver porque os custos incorrentes são iguais, tirando o salário. Mas os salários também estão seguros. Os anestesistas no Brasil, você faz um concurso público, é deserto. Porque eles conseguiram de tal forma uma organização que eles hoje se cooperativaram e cobram do setor público ou do setor privado por procedimento. Isso é direito deles. Ok. Enfim, e também tem o problema da deformação da produção. A propósito, o Lula, com seu atual ministro da Educação, autorizado 95 novos cursos de medicina privados. 10 no Ceará. Sabe quanto custa a mensalidade para um garoto? 10, 12, 15 mil reais. Sabe quem vai pagar isso? O contribuinte brasileiro. Então é assim, eu dou a vaga para um... Sabe quem conseguiu a universidade dessa? Os irmãos Batista, da JBS. Jorge Paulo Lema também está na área. Isso é uma putaria, vai perdoar. Aí vai o seguinte, pega o dinheiro público, transforma num crédito, entrega para o bolso do empresário privado da educação e deixa o garoto endividado no começo da vida na conta de 15 mil por mês. Fecha parênteses. Então tem um problema de formação e tal que também não está abordado. É desse jeito que está o Brasil sendo tratado. Então repare, o subfinanciamento da saúde brasileira já é dramaticamente revelado em algumas coisas que a ideologia também está deformando. Qual deveria ser o tamanho do financiamento? Você tem esse número? Depende. Se você pegar os padrões da OCDE, o Brasil gasta... Pelo tamanho do PIB, nós estamos nos aproximando já, o que quer dizer que tem muita ineficiência. Mas os americanos, que não têm sistema público, gastam 18% do PIB. O Brasil gasta 9,7% do PIB. Em grana per capita, o Brasil gasta metade. Em dólar, em divisa real, gasta metade do que ganha lá. Então, teoricamente, se a gente atingisse a OCDE, nós tínhamos que dobrar o investimento de saúde. E agora as pessoas estão querendo, já com a adesão do PT, pelo menos na sua voz mais qualificada, que é o Haddad, aceitar de cortar os mínimos com saúde e educação. É assim que a vida vive. Eu engano o povo... ...mínimos com saúde e educação. Deixa eu tirar um print rapidão. Só fazer a thumb. Caralho, um monte de thumb para fazer, velho. Minha mãe tem que tocar. Desculpa aí, gente. É assim que a vida vive. Eu engano o povo, me elejo e vou lá e faço a mesma coisa. Ou seja, esse é um setor que você também enxerga problemas crescentes. Não, os problemas crescentes não é que eu enxergo hoje. Veja, o SUS nunca teve capacidade de absorver a demanda por saúde brasileira, que tem diversas hierarquias. Você tem a atenção básica, que tem que ser necessariamente provida por municípios e tal, você já tem um problema sério de distribuição e a solução de trazer médico de Cuba chega a ser ridícula. E agora a solução é fazer médicos privados ultra especializados e tal, com dinheiro público. Ou seja, está entendendo? Você precisa formar um generalista e criar uma carreira pública de medicina para que um garoto se forme sabendo consultar uma pessoa e que comece como um promotor, como um juiz, lá na primeira comarca, atende o povo, adquire experiência, como diz o Caboclo, adquire mais experiência e vem subindo, isso era a minha ideia e tal. Zero. Então, você já tem um problema. Quando você sai para a questão hospitalar, que é o drama, o SUS está muito longe de ter porta para a demanda e que vai crescer explosivamente. O que acontece? O SUS, na sua sabedoria, admite o convênio com entidades filantrópicas e santas casas, etc, etc. Sabe o que essa gente fez? Mais ou menos há uns 20 anos, congelou a tabela de procedimentos dos valores. Então, é o seguinte, você faz aqui em São Paulo, que o governo de São Paulo tem muito dinheiro, não paga a conta com a União, pega um liminar, passa 18 meses sem pagar a conta, aí quando o tribunal cai a liminar aberrante, que não podia ter dado jamais, São Paulo capitaliza para o fim do mandato e tal, e agora está a Minas Gerais com o liminar. Esse país está numa baderna geral, sem governo. Sem governo. Então, estou ali dizendo, mas São Paulo, com essa cortesia, com o chapéu alheio, criou uma tabela de suplementação. Mas, para o resto do Brasil, é assim, você custa um apendicite R$ 800, R$ 900, entre anestesia, fio de sutura e não sei o quê. Estou chutando aqui um exemplo e tal, eles pagam R$ 100. Aí começa a química, a esculhambação e tal, tudo quebrado. Essas santas casas e não sei o quê e tal. Aí o pretexto qual é? Fraude. Ok. Mas aí, em vez de você pegar o bandido e, sabe, punir severamente, você trata todo mundo como bandido. E a tabela do SUS está congelada. Há 20 anos. Lulopetismo, puro, na veia. Por quê? Porque nós temos que presidir o SUS. É isso aí. Isso é um problema para toda economia, inclusive. É gravíssimo, porque as sociedades estão envelhecendo, todas elas estão olhando para isso estruturalmente, institucionalmente, tem um drama de conflito distributivo, de cofinanciamento, enfim, de eficientização. Sabe quantos por cento dos hospitais públicos brasileiros têm acreditação? Acreditação quer dizer assim, eles obedecem a um padrão mínimo de eficiência, que quer dizer infecção hospitalar, coisas desse tipo. 1%. 1%. Nosso povo é tratado como bosta pelo setor público. E vota a favor. Parabéns. Bem, agora a gente vai falar sobre política, sobre eleições e sobre o que vem por aí na vida do senhor. Diga, Dona Gisele. Era só isso? Era só mais um trechinho. Era só mais um trechinho, rapidão. Mano, tem gente perguntando o Tiago Braga aí, mano. Porra, tá até aqui, velho.